Fala galera, aqui quem fala é o Poxy, vamos lá para mais um episódio da nossa sofrida jornada do bronze ao mestre, tá? É difícil depender dos outros negais, pois é, nos elos menores, ranks menores, a gente fazia diferença, mas agora dependemos muito do time, e depender de seres humaninhos, eu ia falar seres humaninhos, ser humaninhos é mais legal, é complicado né, pois é, vamos nessa caixinha aqui de começo, né, para dar uma sorte, seguinte, se vir um item azul e três branco, eu vou perder todos hoje, ai meu Deus, que medo, não, eu não vou perder todas hoje, enfim guys, são 9h25, começamos com 3341, último jogo da episódio passado, vou dar um spoiler para quem não assistiu, desculpa, mas se você não assistiu eu ganhei 5 fucking pontos, 5SR cara, 5SR, tem galera falando que é porque eu quitei no jogo anterior, mas lá escrito fica em cima assim, ó, você pode sair sem penalização, se for isso então, Overwatch, Blizzard, por favor, mudem a mensagem, porque não é para tomar penalização nenhuma, tá? Mas foi bem chateado, fiquei muito triste, vamos lá então, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vou jogar de McCree, vamo ver, vou tentar jogar de McCree faz tempo, apesar que o McCree não tá muito bom no meta, mas é show, né, McCree é show, eu gosto de McCree, galera não quer jogar off meta, é jogar off meta, é off meta, jogar off meta então, pô. E aí Pox, beleza? E aí meu querido, beleza? pra Balo de McCree sugirinho? é show de McCree rapidão, rapidão, trexar um bagulho aqui. Oi? show de McCree, trexar um bagulho rapidão, que troço. Vamo lá Vamo. Rápido. valeu. E aí Pox, aquela parte de lá que vocês tomaram o background de uma sombra em Hollywood? Ah, entendi. Entendi, então. A seta tá longa, hein? Ah cara, nem me fala, se depender de galera pra jogar é qual joga? Agora vai, vai de DPS aí agora. Deixa a healer pro Neto. Se quiser eu vou de Tracer, velho. Se quiser eu vou de Tracer, velho. Se quiser eu vou de DPS. 5, 4, 3, 2, 1. Pegue um heal aí, velho. Não se preocupe aqui. A cabalaria ser bem. Tirado! Luz da lei. Olha quem a gente pulando aqui no meio. Tá muito super esse bagulho, cara. Só volta, ó. Só volta, só volta, só volta, só volta, só volta, só volta. Os cara tá com healer só, velho. Três cara pra você matar, hein? Tá fácil jogar de McCree lá, hein, mano. Não tem D. Não tem D. Mata o Makar, mata o Makar. Tá se diante. Boa. Vem pela esquerda, tô. Doeiro mesmo. Sombra que não hackei a P.E.K. Ó três atrás, atrás da merda. O que? Boa, tchau. A gente tem uma sombra que não hackei a P.E.K, que gostoso. Não, é que ela hackeou os pequenininhos aqui de fora. Mano, a gente tem que pressionar eles lá no show aqui, cara. Pode dar espaço pra jogar não. O que? Não, ele caiu. Ok, ok. Ele volta, ele volta. Eu fui na frente pra finalizar o macaque e esqueci que a bomba tinha explodido. Dos bad men. Não vai errar não. O que? 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 e aí e aí e vamos pressionar lá cara não pressionar a saída aqui por favor e aí 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 e chegando tá voltando não tem que fazer sem recordação a gente tem que pressionar a saída mas ficar esperto com o ponto a gente não pode deixar os caras jogar com espaço não e aí e eu sei que a minha habilidade supreme está carregando e e aí 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 o objetivo é meu Pressiona o ponto lá. Pressiona a saída lá, por favor. Vem aqui desde esquerda. Vem aqui, vem esquerda. Minha habilidade suprema está carregando. Tem alguém atrás me dando dano, mano. Vai ponta, eu não consegui ficar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, a gente nunca morre. Ah, não ressoiu velho. A gente morreu na outra. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Merda. Eu tô no McRae, tô no McRae. Eu tô no McRae, eu tô no McRae. Eu tô no McRae, eu tô no McRae. Eu tô no McRae, eu tô no McRae. Eu tô no McRae. Eu tô no McRae. O McRae, McRae, McRae. Junta tudo, velho. A gente tem último push. É só matar todo mundo e pegar o ponto. Morre não, morre não. O Prêmio está carregando. Vamo lá, vamo lá. Vamo pelo meio. Vamo pelo meio aqui. Vamo lá, tem que ir pro ponto, tem que ir pro ponto, tem que ir pro ponto. Vou pegar o ponto. O McRae tá louco. Eu tô com a musha. A musha não tava muito certo. A musha não tava muito certo. Não tava muito problema. Eu quero... A musha não tá louco. A musha não tá louco. A musha não tá louco. É porque você não tava de tanque, mano. Eu tô de vista ali. Eles estão dando muita dano mesmo. É sério. Muito mesmo. A musha não vai ajudar. É que a gente tem que pular tudo junto, cara. Não pode ficar em um de cada vez, saca? Tipo, você tá pulando sozinho as vezes, porque o nosso time não tá junto. Aí você é focado full toda hora, saca? A D.Va tá comigo, cara. Tá me dando pill, saca? A D.Va acaba e eu morro. Não, eu tô ligado, mas tipo, a gente não tá as vezes, saca? Só a D.Va não vai, né? É, só a D.Va. Macaco, 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 macaco. Boa. Vai agora. McCree, 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 ponto. Vou tirar o McCree. McCree, ponto. Boa. Boa, isso aí. Pega o Genge aqui, o Genge, Genge e vai atrás dele. Passa maior, hein? Vou lá de fio, velho. Pega o Tracer. Pega o Tracer. Boa. Recarregando, recarregando. Espera aí, eu dei pra você que estava mesmo? Tá de hute, hein? Acabando os meus luzes. Contato visual com o inimigo. Lá, tu luz, lá, tu luz, lasme o chute. Lá, tu luz, luz, luz. Lá. Lá, tu luz. Lá, tu luz. Lá, tu luz, tu luz. Não tem problema. Ah, ela tá. A Ana tá aqui na KG. Ah, p***. Ele dá certo. Caraca. Tô chegando, tô chegando e aí a gente não vai a gente não a gente não é 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 e é é é é é é Alguém desse é domingo. Vamos lá. Alguém detrás, vença. Boa. Apesar de cura, avisa aí, Pox. Relaxa, de boa. Eu tô só pegando na esquerda aqui. Cura melhorada. Eles vão tá de ult, velho. A zero vai tá de ult, provavelmente. Vem pro ponto. Tô ponto, tô ponto. Tô no ponto já. Cura melhorada. Mata esse macaco, mata esse macaco que ele tá... Ai, morri, cara. Tomei o spam do Hanzo. Tem o Hanzo lá agora. Lu, sulta aí. Pode ultar. Cadê o Hanzo? Cadê o Hanzo? Não, não pode ultimar não. Tô chegando, gente. Tô chegando. Olha só! Putz, se eu pertei pela recoração, foi tarde. Eu tentei dar comeback no ponto, mas não foi. Mano, reagrupa, reagrupa. Não joga sozinho. Reagrupa. Volta, volta, volta. Vamos farmar ult, vamos farmar ultimate. Vamos... Vamos pelo meio, vamos pelo meio aqui, vamos pelo meio. Vai ter games de cima. Vamos estar na direita, mano. Cala-te! 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 Vem pro ponto, ponto. Luz, 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 morto, Luz, morto, Luz, morto. Tô chegando. Vem pra fora, gente. Vem, coro, vem, coro, coro, coro. Ah, tem uma esquenta atrás. Estamos saindo da lei. Ah, o Hanzo, velho. Tô louco a morda. Tô louco da morda. Tô louco da morda. Tô louco da morda. Boa, 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 segura tudo. Boa, avança. Boa, molecada. Isso aí, velho. Dá pra ganhar tranquilasso. Os caras estão jogando mal, velho. Os caras estão perdidasso. Pegaram até range já. Ponto acesso. Dois a dois. O problema antes era a Mercy mesmo. Ela não dava tanta sustância. É que o problema da Mercy é que todo mundo vai pular lá no dive. Tipo, ela sem o anjo da guarda fica pra trás. Ela é muito fácil focada. Tava sombra e tracer nela. Pouco assim, menos. Também tinha sombra e tracer atrás da Mercy. Aí é fácil pegar ela. Vamos lá, o macaco tá pulando errado. Ah, tudo da hora, cara. Toda hora dá pra matar eles, não sei. Se tiver rango lá também, ele nem vai jogar por causa da D.Va. 3, 2, 1, 1. Rodada 5. Cacture o objetivo. Boa. Vai ficar fora. Por favor. Eu não tenho medo de atacar. Val, tá uma caixa. Não salvou nada. Daneza a super rusa, daneza a super rusa, daneza a super rusa. Inelta a super rusa. Volte pro combate. Vamo matar o daniato agora. Vai zanear lá. Calma ai, calma ai. Cura, 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 cura Lúcio na porta Lúcio, Lúcio Boa, Genji, Genji Macaco, Macaco Dá a recordação, me deram o burst Macaco tá muito morto Boa, guys, isso aí Não sai assim da minha mira não, Macaco, desculpa Fugiu de mim Ganiapa, foi A gente me matou Assombra, eu tô no meio da gente Pega Ganiapa Vai no McRid, vai no McRid McRid, McRid tá sozinho Vai no McRid só Sombra matou, tá atrás de você, Winston, na direita aí Tô muito Eu não blinquei, velho, eu blinquei na parede Eu blinquei na parede, eu acho Eu não fui ver Relaxa, regrupa aí, regrupa Minha habilidade supremista Ah Eu não vou esquentar Eu tenho um armamento Lúcio, dá speed e a gente vai em cima daqueles NA Tomar a poção dele, vai Só vai, só vai Não sei curar, você tá por perseguindo Vamos farmar umas ultis aí, a gente vai Meu supremo está pronto Eu acho que vira pelo lado esquerdo Não O problema ali é que o insto deles ultou, ele me jogou Não, ultaram o geral lá, ultaram muita gente Bora, bora pra esquerda Calma aí, ainda não tô aí não Vocês foram pra esquerda, foi mal Eu tô pelo menos Hora de acertar as coisas Agora eu errei Relaxa, volta, volta, volta Eles tem que ir pela direita, velho Espera todo mundo, espera todo mundo Não toma spawn não, não toma spawn não Agora eu vou mostrar como se faz A diva e o macaco pula junto, lá na ponte mesmo E o Lúcio dá speed, vamos lá, vamos lá, vamos lá Só vai, só vai, só vai, só vai Abate duplo Gente, eu tava meado, tava muito meado Gente, meado, muito simples Boa Meu tiro certeiro está pronto Mano, vamos pressionarizar a ponte aqui, cara Desenhar do Lizzo provavelmente tem outro, hein Ele não tô, eu anulei Tô Tio IC na direita Puxa todo mundo da Tio IC na direita Macaco, macaco, foca com o macaco, foca com o macaco, foca com o morto Foca com o macaco, mas não Ganji, 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 ganji Estou pronto Boa, molecada Volta pra ponte, volta pra ponte Tô de ult O Zenyatta vai vir lutando, cuidado com a ponte aí, Ana Você tem que dar pra ponte a galera Tem inimigo avistado Tudo comigo, Neto Macaco, 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 macaco Boa, ponto agora Mato o Lúcio, mato o Lúcio, mato o Lúcio Mato o Lúcio, muito low Boa Ganji, 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 ganji Ganji, ganji Ganji, ganji Ganji, ganji Ganji, muito low, muito low Boa É isso aí, velho Falei, mano É nóis Valeu mesmo Valeu, Vox GG Valeu, velho Jogada da partida Jogada da partida E aí, joga demais esse box Nem matei nada aí Só dei assistência Épico Alguém tem que ensinar a vocês como se faz Ai, ai, caraca Que jogão, mano Porra, às vezes dá vontade de jogar overwatch A gente não sabe jogar Que se comunica É outra coisa, né 20 minutos de partida Mas valeu a pena Vamos pra próxima, né Espero não me decepcionar Ok Voltamos ao normal, né Ganhamos 33 Estava com 41, né Vamos lá Viajando para Dourado Prepare-se para atacar Selecione o seu herói Ai, ai Nunca deixe de lutar Pelo que você acredita Aquilo que é um jogo, cara Entendeu? Um jogo que é disputado Tipo 50% de chance De dois ganhar Joga que tem mais Ganha que tem mais coordenação Quem gastou melhor as ults E se vocês se meterem em encrenca Estou aqui para vocês Entendeu? Mérito, cara Mérito, organização Não sorte de cair com um trouxa O ataque começa em 30 segundos Ultimamente Os jogos estão decididos Pelo RNG, cara Por mais que Overwatch Seja um jogo De habilidade própria Saca É a sorte De quem vai cair no seu time Velho Fellas Tá aí? Reinhardt não, cara Reinhardt não Ajudar, hein? Começando o ataque Eu te mantenho curado Eu queria pegar DPS Pra sair no vídeo de novo Ué Eu não estou atingindo, por favor Eu não estou atingindo, por favor Eu não estou atingindo, por favor A carga está segura Siga o agente Volte para o combate Sombra quase não Eu estou atingindo Eu estou atingindo Eu estou atingindo Onde está a Sombra? Eu estou atingindo A Sombra vai estar direto A Sombra vai estar direto já Ninguém se esconde da caça do rai Pode ir, eu te curo A carga chegou ao ponto de controle Boa 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 E aí Nossa, o que é isso? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Com a low, me sou Oh f***, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olá 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 É hora de dar Tchau Macaca atrás, Macaca atrás Deve ter slipado Gente, reset, por favor Por favor, por favor, voltem Nós precisamos de grow up Eu vou tentar Eu vou tentar Vamos fazer a carga Ok, ok, ok Minha habilidade suprema está carregando Preciso de cura Um hit, um hit, um hit Bom trabalho, nice Ah, eu tinha que ter curado ele, cara, eu errei Oh, WTF Este tipo Não pode pegar-me, hein, seu irmão Nem sequer me enviou passar, tchau Foi uma aldeia, eu errei, velho, eu tinha que ter curado, velho Eu errei o tipo Oi A contenido É O, 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 o. perspectives Volta, page A Jinva precisa ir com Winston, velho A Jinva tá indo sozinho Ah Descansarei quando a luta acabar Units é low, units é low. Eu estou restaurando sua vida. Ah, temos que fazer a carga continuar. Vamos lá, behind. Eu vou com isso. Me dá a pio lá, Diva. Eu vou pio na hora, estrago o push. Ela não está no chat, eu sou de high ground. Demorando muito, eles estão farmando hoje, pessoal. A Diva está jogando errado, cara. A Diva não é para jogar assim, velho. Reseta aí, reseta aí. Volta aí, macaco. Alguém bota a carga em movimento de novo? Minha habilidade suprema está fazendo... Vem, vem. Vem todo mundo para o espelho aqui. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Ana, 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 Ana. Sou lado, sou lado, manito. Sou lado. Não, eu tenho... Não sei a que se foltear por atrás. Você tem problema. Com uma Diva não consegue dar uma matriz. Sou lado. Valeu. Vai lá, Winston. Vai lá, vai lá. Vou te juntar, vou te juntar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vamos apagar as minhas? Bora! Que isso, cara? Bora, bora, bora. A bota está energizado. Vá para o combate. É errado, cara. Por que o macaco saiu fora dali, velho? Tu dá um push aqui. Não, pera... Ai, pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Vem cá, pera. Não são fáceis de matar. Alô. Salud. Salud. Sai da carga, não. Ulti, ilusio, ulti, ilusio. Vamos. O time deles é melhor. Não, cara, a gente jogou muito separado, cara. A D.Va não quis entrar no voice e ficou toda hora sozinho lá, velho. Uma D.Va que não dá matriz para o time, não tem como, cara. Para pendurar a D.Va. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. O cara não joga de D.Va, velho. Eu não sei porque que pega, velho. Isso que eu não entendo. É uma beleza. Não é culpa de um, mas o cara não joga de D.Va, é herói, tá ligado? É fundamental aí. O cara só pega e foda-se. Pega o que você sabe jogar aí, fellas. O cara Pickle Junk Ratchet, ele não joga, cara. Não se preocupem, queridos. A cavalaria chegou. Olá! Eu jogo pra ganhar! Eu jogo pra ganhar! Olá! Professores ligados! Não, ontem aconteceu isso comigo, é... Jogando a partida difícil, pá, não sei o que, aí... Vamos olhar, o cara nunca tinha jogado de diva, por que você pegou diva? Porque pediram pra trocar pra diva. Tipo, herói fundamental, tá ligado? O cara pegou pra pegar. E aí? Oi. Valeu fellas. Valeu. Vamos lá ver o que dá pra fazer, guys. 5, 4, 4, 5, 2, 1. Os adversários estão atacando. Detenha a carga. Eu não tenho que desligar com você. Ah, eu trolei sem querer, men. Relax. Vamos para a carga, vamos para a carga, volta, 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 volta. Vamos para a carga, volta, 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 volta. Vamos para a carga, volta, 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 volta. Vamos para a carga, volta, 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 volta. Vamos para a carga, volta, 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 volta. Vamos para a carga, volta, 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 volta. Eu tô com VEEI Passa com isso vai O Ko tem que me 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 be hide O que é isso ? What the fuck É hora de aumentar minha arme Eu tenho que desligar você O que é o Kato fazendo cara? Revolte! 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 Por favor! Revolte! Não se tome! Já preciso acerto o Genghi, velho Tem um félio Ok, claro Mano, dá pra ganhar, velho Vamos, Shino Tá, pô Caramba Ai Meilou, meilou E aí, já Saudações Olá Saudações Não Soldado 76 Apresentando para o serviço Oi Oi Não, não, não Não, não, não Ah, é Snide Zarya, Zarya louco Só Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa E aí? Eu ia subir, mas não vou não, velho Vou ficar na carga Faltou 30 segundos Tá lá Temos 3 ult, cara Gostei, bom pick Zarya, Zarya, Zarya Zarya, Zarya DIVA, 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 PELODES, DIVA, PELODES, DIVA, PELODES What? Group up, group up, group up Não, não poderia pegar salt não, cara Gange low Nice, nice Nice, nice Focus damage, focus damage Ah, velho Mercy, Mercy, behind us Mercy, behind us A carga que está sem se voa Agora eu vou mostrar como se vai Como é que tem uma coisa mais adequada? É, jetão Mercy, Mercy and win Contacto visual com o WDB Pode prenervado Ai meu Deus Ele matou dois cara Play Lodge, Play Lodge Eu tenho UD, velho Matamos aí, galera E o Lúcio Eu chego com UD Chegando, chegando Eu nunca acho Eu te amo um Eu te amo Eu não tenho minuto, velho Eu te amo Eu te amo Eu te amo O que vai acontecer? 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 Meu Deus do céu cara, valeu moleque. O que foi isso cara? Caraca, eu amo isso. Que bosta velho, Blizzard pelo amor de Deus. A quanta aí o SR velho? Ah sei lá, acho que deve estar 3, 400 aqui agora. Olha isso mano. É, uma lâmina, uma facada, matou 3. Que bosta é muito grande eu acho cara, da espada. Não, não, mas tá normal, tá justo. Valeu velho. Mano, esse final cara, eu fiquei dando t-bag e atirando na D.Va no meio de 6 cara. Eu peguei o mecha ainda, matei 2 cara. Que foi isso mano? Caraca, full da hora essa partida. Me deu medo cara, não vou falar que não deu não. Muito bom. Muito bom. Vamos lá né, vamos lá. Subindo, só subir. Por favor. Estou olhando para meu futuro lá ó. Galera então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Foram dois jogos bastante legais. Apesar desse último aqui, teve algumas coisas meio estranhas né. Alguns picks meio estranhos. Galera não jogando junto. Uma D.Va que no ataque, sei lá, jogou muito sozinho, vocês viram. Papel da D.Va é ir junto com o Winston velho. O Winston pulou, colocou o shield. Enquanto tá o shield, fica atirando no foco. Onde o Winston tá atirando. Acabou o shield. Liga a matriz. Protege o Winston. Enquanto ele carrega o escudo de novo. Normalmente vem uma Tracer ou um Genji. Que é uma Comp Dive né. Pra tentar finalizar também, dando foco. Esse é o intuito. E essa é a força do Dive. Tá. Se a D.Va não joga junto com o Macaco, cara. Tá muito errado, entendeu. Mesmo... Vocês viram aqui na defesa. Mesmo as vezes o Macaco tava mal posicionado ali cara. Colocava o shield e andava pra frente. Eu tinha que sair do meu High Ground. Da minha posição que... Que tava me beneficiando, buguei. Ir lá ajudar ele, entendeu. Porque é muito melhor eu sair da minha posição. Ir lá evitar que um companheiro morra. Do que eu ficar na minha posição de maneira egoísta. Achando que eu vou sobreviver e tá tudo ok. Não é assim que funciona. A D.Va tem o principal papel cara. Não de matar. Nesse meta não. É de ajudar o seu time. De proteger o seu time. Evitar spam. Evitar pote de Ana. Evitar sleep. Evitar coisas fortes. Evitar dano. Proteger o seu time, beleza. Galera, então é isso. Muito obrigado. Amanhã meio dia eu estarei aqui novamente. Deixa o seu like. Compartilha também pra ajudar na divulgação do canal. Valeu e falou. Tchau. Tchau.